Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo de X-Plane 11 a bordo do 767 da Fight Factor, cedido gentilmente pela X-Plane.org, aqui eu devo agradecer. Vamos fazer um videozinho daquele jeito que você já sabe, sem bromação, sem corte, pra você que não sabe absolutamente nada sobre a aeronave, sair do ponto A e do ponto B sem estresse, zero fadiga. Bom galera, já nesse primeiro momento aí, a gente vai abrir o tablet aqui, que é onde a gente vai interagir com os serviços de ground, ou seja, a gente vai colocar aí os serviços que eventualmente forem necessários, GPU, caminhão de combustível, escada, enfim, isso é muito particular, depende de onde você estiver, porque se você estiver no gate, você vai botar gate config, se você estiver na remota, você vai botar escada. Perceba que os serviços solicitados já estão disponíveis aí ao lado da aeronave. Lembrando que se você não solicitar a configuração de gate ou escada, você não consegue carregar a aeronave. Isso inclui a abertura das portas e porões, hein? E você também vai utilizar o tablet pra abertura das portas e também para o fechamento das mesmas. Uma vez solicitada a abertura das portas, as mesmas estarão abertas uma vez no modo externo. De volta à cabine de comando, vamos ligar a bateria aqui, stand power em alto e a gente vai ligar aí, ó, external power, bus tie e utility bus. Depois as bombas hidráulicas elétricas aí em on e em alto. Passando ao alto do overhead pra alinhamentos inerciais, trazendo para a line e depois para a neve com aviso de alliance. Pouco abaixo já ligamos o Yodumper. Lembrando que é importante fazer um scan de cima pra baixo aí, da esquerda pra direita, a título de acionar os switches e botões necessários. Como você tá vendo aí, estou armando as luzes de emergência. Em seguida, vou ligar as bombas de combustível. Um pouco mais abaixo, ligar as position lights. Em seguida, as window heat para aquecimento das janelas do cockpit. Vamos passar para alto o no smoke sign, seat belt sign. E na sequência, vamos trazer para alto 2 o sistema de pressurização. Por fim, mais abaixo, logo lights ligadas. No canto extremo da direita, você vê o sistema de ar-condicionado e pneumático da aeronave. Vamos passando aí ao FMC. A gente vai terminar com alinhamentos inerciais, colocando nossa posição do GPS aí no FMC. Inicialmente, vai colocar o ICAW aí do aeroporto de Miami. Na sequência, a gente copia o GPS position, clicando no botão correspondente. Em seguida, em set IRS position. Uma vez concluída essa etapa, estamos prontos para inserir a nossa rota no FMC. Iniciando aí com a inserção do ICAW do aeroporto de origem. E em seguida, com o de destino. É opcional inserir aí o número do voo. Mas a gente vai inserir aí Fox Fox 767-2. Uma referência à aeronave que a gente está usando. Vamos inserir a pista que iremos utilizar para a decolagem. E vamos passar a página seguinte, clicando em Next Page. Percebam que já existe a informação da pista que iremos utilizar. Então vamos inserir o nosso primeiro fixo, seguido da aerovia que iremos utilizar. E por fim, o último fixo dessa mesma aerovia que iremos utilizar para abandoná-la. Galera, por mais simples que possa parecer, se ainda houver qualquer dificuldade, deixem nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo. Galera, zero estresse, zero fadiga. Só seguir o passo a passo aí que é sucesso. Uma vez inseridos os dados, basta que você clique agora em Activate e em seguida Exec. Isso feito, o seu plano de voo vai estar devidamente carregado no seu FMC. Bom galera, agora a gente vai passar a página Perfnit, que a gente vai utilizar para inserir algumas informações de peso e balanceamento da aeronave. Só que antes é necessário a gente abrir o tablet para a gente inserir as informações de combustível e payload. Bom, uma vez o tablet aberto, basta você ir na opção Ground, você vai ter acesso ao local adequado para você inserir quantidade de passageiro, combustível e cargo weight. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o zero fuel weight aí do Simbrief e você vai igualar o zero fuel weight da sua aeronave a ele. Bastando apenas que você insira em cargo weight a diferença entre os dois. O importante é que o zero fuel weight da aeronave fique igual ao zero fuel weight proposto pelo Simbrief. Basta apenas que você faça uma operação matemática e você vai conseguir chegar ao valor exato lá do zero fuel weight do Simbrief. Em seguida, clica em Optimize CD e na sequência aí no botão Load. Lembrando que as portas precisam estar abertas, caso contrário, você não vai conseguir fazer o carregamento. Em seguida, uma mensagem vai ser exibida alertando que o carregamento da aeronave está sendo processado. Percebam que no FMC está sendo exibido aí a quantidade do combustível sendo inserido na aeronave. Uma vez finalizado o abastecimento e carregamento da aeronave, você vai clicar em Gross Age na primeira opção e ele vai automaticamente considerar o peso aí. Tanto do Gross Age como do zero fuel weight, como você pode ver, restando apenas que você insira o combustível reserva, seu nível de cruzeiro e o cost index. Lembrando que todas as informações estão disponíveis no seu plano de voo, tendo sido ele gerado pelo Simbrief. Eventualmente você pode receber uma mensagem de erro relativa à impossibilidade de alcançar o nível de cruzeiro. Isso acontecendo, você vai ter que adequar o nível de voo à performance da sua aeronave. Bom, passando então a página de Take Off Reference, a gente vai inserir aí o flap de decolagem, a gente vai clicar em CG e na sequência a gente já consegue a trimagem da aeronave. Com a informação na mão, vamos inserir no campo adequado. Exatamente neste local aqui você vai ver as informações de trimagem da aeronave e no botão mais acima você vai rodar o escudo mouse para frente ou para trás para aumentar ou diminuir o trim. Importante sobressaltar que as V-Refs só serão exibidas se você clicar no botão Ref Speed Select On, possibilitando aí a apresentação das mesmas. Com essa informação você vai colocar a sua V2 aí no seu MCP, na sequência a gente vai inserir o heading da pista e a nossa altitude de cruzeiro. Lembrando que se você estiver voando online, essa altitude vai ser a designada pelo órgão ATC. A gente está fazendo o vídeo offline, então a gente já vai subir aí sem restrição para o nosso nível de cruzeiro. Com as informações devidamente inseridas, percebam que o nosso plano de voo, a nossa programação está completa conforme exibido aí no nosso FMC. Bom, na sequência aí a gente vai passar a página de Departure and Arrive. Nessa página a gente vai inserir o nosso procedimento de saída e de chegada. Informações essas que também constam no seu plano de voo no SimGreave. Então você vai inserir a sua pista de decolagem, o procedimento de saída e as eventuais transições resistentes. Como havia dito, eventualmente pode ocorrer algum erro com relação à altitude de cruzeiro determinada. Então basta que você faça as alterações como você está vendo aí na tela. A título de tornar a simulação um pouco mais real, é importante que você cheque aí a altitude mínima para voar na aerovia que você vai utilizar. Alterações feitas, retornamos então aí a página de Departure and Arrive e a gente vai colocar aí a nossa chegada lá. Vamos inserir a nossa Star, a pista, o procedimento que a gente vai utilizar. Informações essas que também estão no seu plano de voo. Porém é importante que você verifique nas cartas aí dos aeroportos envolvidos, os procedimentos que você vai utilizar a altitude de você conseguir executá-los com perfeição. Você pode ver, a gente verificou uma descontinuidade e para navegar pelo plano de voo, a gente vem nesse local, traz o nome para Plan e a gente dá um Zoom aí ou um menos Zoom. E a gente vai navegar pelo plano de voo procurando as descontinuidades a título de corrigi-las. No FMC basta você ir clicando em Step, como você está vendo aí na tela, para você ir passando de fixo a fixo. Uma vez identificada a descontinuidade, basta que você clique no fixo abaixo para que ele seja copiado e em seguida no espaço em branco. Por padrão, você vai se deparar com esse painel escuro. Basta você clicar no botão correspondente ao que você está vendo aí na tela para que ele insira as informações pertinentes. Bom, passamos então o overhead, vamos acionar o APU, trazemos então para a posição ON, esperamos a luz falta apagar e depois para Start. Naquele monitor que estava escuro e que agora não está mais, a gente acompanha os parâmetros do APU. Percebam que do lado esquerdo a gente já colocou o Auto-Break em RTO e na sequência a gente vai ajustar o QNH do aeródromo aí, tá? Então são 3 altímetros, então são 3 ajustes que a gente vai ter que fazer. Bom, nessa altura o APU já terminou de Startar, então a gente vai colocar ele na barra, a gente clica no botão correspondente e a gente já pode tirar a GPU clicando no botão ao lado. Passando ao painel principal aí, bem próximo ao MCP, a gente vai colocar em automático o nosso VOR DMR. No pedestal a gente tem acesso ao nosso Weather Radar, que é bem funcional. Então a título de você saber onde está, ele está aí, a gente traz ele para a posição WX, a gente aumenta o ganho e o TILT a gente bota aí de acordo com a operação. Importante não esquecer de pressionar o botão WX aí no local específico. E então ele será exibido com sucesso. Nesse primeiro momento a gente vai manter em OFF. Programação concluída, vamos solicitar aí o nosso Pushback. Bom, caso você não tenha o Bera Pushback, você pode utilizar o Pushback oferecido pela Flight Factor que acompanha a aeronave. É importante lembrar de retornar ao tablet para que você feche todas as portas e desconecte assim também todos os serviços de solo, ou seja, GPU, caminhão de combustível, gate, load unit e tiros calços da aeronave. E não tão menos importante fechar as portas, né? Bom, galera, na sequência é importante você acionar corretamente os botões que você está vendo aí na tela para que você tenha força pneumática, ou seja, pressão nos dutos para fazer o correto acionamento dos motores. Se não for dessa forma, você não conseguirá, tá? Bom, como a gente vai mover a aeronave e acionar os motores, beacon ligado, seatbelt signs on. Bom, percebam que no nosso Master Caution existem duas páginas de warning para você apagar, recall, para você passar entre elas, cancel. Não se preocupe que com o acionamento da aeronave essa lista vai ser eliminada completamente. Bom, vamos soltar o Parking Brake aqui para proceder com o Pushback e acionamento da aeronave. Bom, galera, para acionamento do motor a gente vai aqui em Engine Start, vai trazer para a posição GND, vai comparar os parâmetros naquele monitorzinho lá e depois você vai esperar ele alcançar 20% aí de N2 e na sequência você vai trazer as válvulas Fill Control para a posição Run. É importante sobressaltar que as Fill Pumps devem estar acionadas, ligadas, do contrário, não será possível acionamento. Então, uma vez tendo elas sido acionadas, você vai trazer Fill Control para a posição Run. O processo semelhante será executado novamente para acionamento do motor 1. Então, é só repetir o que você acabou de ver para executar o acionamento do motor 1 e sua aeronave estará pronta para o táxi. Mais uma vez, encorajam os que tiverem dúvida, utilizarem os comentários para esclarecer qualquer eventual dificuldade no acionamento ou operação da aeronave. Aproveitando mais uma vez a oportunidade, quero agradecer a xplane.org que cedeu a aeronave e a Fly Factor a ela. Sem qualquer sombra de dúvida, é inquestionável a qualidade da aeronave e da simulação que ela oferece. Bom galera, é isso aí, Fox Fox 7672, pronto, táxi. A aeronave chegando aí no ponto para a gente iniciar o nosso táxi. Mais uma vez aí no cockpit, vamos acionar aí as hidráulic pumps e colocar os motores, os reatores na barra aí. Então, a gente não precisa mais do nosso APU. Vamos colocar aí os motores para prover pressão aos dutos e assim manter a pressurização da aeronave, o funcionamento do nosso ar-condicionado e eventualmente o sistema anti-ice. Então, basta seguir aí a sequência de botões que você viu e a tua aeronave vai estar pronta para realizar o voo com sucesso. Importante mencionar que você consegue ter informações sobre a utilidade de cada botão clicando com o botão direito do mouse sobre ele. Vamos passar ao pedestal e setar a flap 15, que é o flap que a gente vai utilizar para decolar. E vamos dar ok para desconectar o pushback e prosseguir com o táxi. E imediatamente após, vamos acionar a nossa Taxi Light. É importante mencionar que existe a possibilidade de você utilizar a sua conta do Navigraph. Você vai na opção In Flight, depois In Charts, vai inserir os dados aí da sua conta do Navigraph e você vai ter acesso às cartas do aeroporto, dos aeroportos envolvidos no seu plano de voo. Bom, galera, aqui no ponto de espera, Landing Lines On, Strobo Lights On e a gente vai passar o nosso Transponder para a posição TARA. Não estou menos importante e essencial ao voo, vamos ao nosso MCP, acionar aí o Flight Director. A gente vai colocar o Auto Throttle em On, acionar os botões V-NEV e L-NEV e na sequência ingressar na pista para alinhamento e decolagem. Lembrando que o V-NEV, o L-NEV e o Auto Throttle não estão em funcionamento. Serão ativados no momento em que você pressionar o botão CMD que você vai ver na sequência após a decolagem. Com a aeronave alinhada, a gente vai levar os motores a 70%. Uma vez alcançado e estabilizado, a gente vai levar as manetes à frente e pressionar o botão Auto Throttle no parafuso que você viu aí. Isso feito, a aeronave vai imprimir potência aos motores. Você vai buscar a centerline, vai observar as suas V-Refs e vai puxar o manche, vai cabrar a aeronave. Quando ela atingir aí a sua V-R, que seria 1.3.4. Verificando aí, Positive Climb, Gear Up e na sequência você vai seguir o Flight Director, que nada mais é do que essa cruzinha margenta, lilás que está aparecendo aí no seu horizonte artificial. Bom pessoal, eu notei o pitch exagerado na decolagem, mas eu só segui efetivamente o que o Flight Director me designou como sendo adequado. Então eu quero acreditar que esteja correto. Porém, se alguém tem informação aí do motivo pelo qual o pitch foi exageradamente alto, deixa aí nos comentários que será muito bem-vindo. Bom, agora é a gente seguir aí o procedimento, né? Conforme a carta de saída, a gente vai fazer um ajuste aí de Head na sequência e vamos acionar o piloto automático pressionando o botão CMD no cano extremo direito. Lembrando que anteriormente a gente havia acionado os botões V-NEV, L-NEV, então a gente não precisa pressioná-los agora. Então confira aí agora no tablet, na nossa carta de saída, que a gente está fazendo exatamente o perfil horizontal aí da carta de saída do aeroporto de Miami. Vale desalientar mais uma vez que você só terá acesso a esse recurso, uma vez tendo você a assinatura do Navgraph, que a gente tem também que agradecer pela parceria, porque a nossa assinatura é uma cortesia da Navgraph. Na sequência aí vocês viram que o trem está em cima, o flat está recolhido e a gente está acionando aí o nosso radar meteorológico. Quero mostrar para vocês agora um painelzinho bem importante, que é o de regime dos motores, a Ghost Moto falando. Então a gente vai acionar agora o regime de Climber. E em seguida, como a gente está ultrapassando aí os 10.000 pés, a gente vai desligar as landing lights. Perceba que a gente está mantendo aí 240 nós, em função da restrição de 250 nós abaixo do FL-100. Então landing lights off. E na sequência a gente já retorna aí, nivelado na nossa altitude de cruzeiro, e a gente vai passar os regimes do motor aí para a Cruising, naquele painelzinho maroto lá. Bom galera, retornamos aí portanto já iniciando o nosso procedimento de chegada em Orlando. A gente já vai descer aí para 8.000 pés, conforme a restrição aí da nossa carta. Vamos aí na sequência conferir a carta de aproximação e pegar a frequência do nosso ILS e o curso do mesmo, e vamos inseri-los aí nessa parte do pedestal. Bom galera, agora a gente vai lá no nosso FMC, em init e ref, para inserir o flap e a velocidade de aproximação. Lembrando que dependendo da operação a gente ainda pode inserir o valor de velocidade de aproximação, mais o valor relativo à velocidade do vento. Bom galera, passando ao nível de transição, que nos Estados Unidos são 18.000 pés, a gente vai inserir o QNH do aeroporto de destino, ou seja, Orlando. Lembrando que você deve ajustar os 3 altímetros disponíveis aí. Bom, nesse ponto a gente vai lançar a mão aí do uso dos Speed Brakes, e a gente vai reduzir um pouco a velocidade, clicando nesse botão aí, e rodando o screw do mouse para setar a velocidade desejada. Vamos aproveitar também para configurar o nosso Auto Brake para a posição 3. Percebam aí que a gente ainda não abandonou o nosso procedimento de chegada. E a gente mantém aí o ajuste do heading de acordo com a proa da aeronave sempre. E vamos aproveitar para diminuir um pouco mais a velocidade da aeronave. Conforme a carta, a gente vai ajustando também a altitude aí, para que a gente possa ficar mais próximo da captura do Glyde. Os constantes ajustes de velocidade se devem ao fato de que a aeronave não está mais seguindo a velocidade determinada no FMC. Portanto, quando você ativar esse botão, você passa a ter domínio sobre a velocidade da aeronave. Vamos recolher, portanto, o Speed Brake, e passar à fase final do voo, ou seja, a gente vai ingressar na final para a conclusão do nosso voo. Vamos inserir a proa aí da nossa pista e proceder com a aproximação, que é o momento pelo qual nós aguardamos ansiosamente. Já identificou o Glyde, o Localizer, vamos acionar aí o botão Approach. E ajustar a nossa velocidade para a aproximação. Percebendo aí que um dos fixos da nossa aproximação tinha sido suprimido, a gente vai fazer uma intervenção aqui para a correção através do botão Heading. Caso contrário, a gente ia ingressar no procedimento no meio do Glyde. Então, é importante você ter domínio sobre a aeronave, porque coisas do tipo podem acontecer, e se você não souber como fazer, você dá o voo com o perdido. Aproximação devidamente corrigida. Vamos continuar aí no procedimento de aproximação. Na sequência, a gente vai configurar a flap para pouso. Queria salientar que muitos dos procedimentos são adiantados aqui, em função de quê? De ter tempo hábil para executá-los, buscando dessa forma que o vídeo seja extremamente didático para você que não sabe absolutamente nada. Na sequência, a gente vai acionar o nosso Speed Break aí, para que ele entre em ação logo após o nosso toque no solo. Bom, galera, recapitulando aí, percebam que o botão APP está ativado. Isso é a condição essencial para que ele execute o procedimento de precisão ILS. Ou seja, uma vez capturado o Localize e o Glyde, o botão estando apertado, ele vai proceder descendo e seguindo o Glyde Loop. Agora, conforme a nossa carta de aproximação, no procedimento de aproximação perdida, a gente vai subir para 4 mil, e a gente vai definir ali no nosso piloto automático 4 mil pés, no caso de uma aproximação perdida. Então, quando a gente der toga, a aeronave vai subir aí para 4 mil pés e vai imprimir potência nos motores de acordo. Perceba aí no nosso painel central, a luz acesa de Landing 3. Significa que a aeronave está seguindo o Glyde Loop aí, e o nosso procedimento de aproximação ILS está sendo executado com sucesso. E antecipando aí, eu vou ligar o APU ainda em voo. E vou desacoplar o AutoPilot e terminar o voo na mão. Perceba que o nível de automação nos permitiria fazer um AutoLand aqui. Os três botões semi deles estão ligados, e no painel a indicação Land 3 estava acesa. Bom, galera, com o comando da aeronave na mão, agora a gente só precisa seguir o Glyde ali no nosso painel, que é aquele pontinho lilás no canto direito do Horizonte Artificial. Então, vamos lá. Reverso, vamos pressionando a tecla Edge. Vamos manter o reverso aí até 80 nós. Livrando a pista aí, vamos desligar as Landing Lights, Strobe Lights, e passar o nosso Transponer para Standby. Bom, galera, com isso a gente dá para concluir o nosso voo. Não esqueçam de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Havendo dúvidas sobre a operação da aeronave, em qualquer procedimento envolvido nela, deixem nos comentários que, na medida do possível, a gente tenta encontrar a solução. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.